Tudo bom com vocês? Bom, agora vai começar a linha de vídeos do meu dia Que luz linda maravilhosa Eu vou até ficar aqui, fica mais incrível Eu tô aqui no hostel e eu resolvi fazer alguma coisa diferente E eu vi um brigadeiro surpresa que eu queria fazer Eu não sabia que existia, eu sei lá na internet agora e existe Um brigadeiro surpresa, que é o brigadeiro em cima E embaixo são frutas escondidas E eu fiz com banana E olha só como tá isso aqui Isso aqui ainda vai pra geladeira Vai ficar maravilhoso E tem muito brigadeiro aqui Eu vou ficar beliscando o brigadeiro enquanto fica pronto Nossa, tá incrível Então, esperado o momento De tirar a surpresa Não, não, não coloca garfo aqui ainda não É pra todo mundo tá É pra todo mundo tá junto Olha a cara de quem que é brigadeiro Ó, melhor vocês vim logo que senão não vai sobrar Ai meu Deus do céu Então Não tá cheiroso não, não tá com cheiro de nada Mas Um momento especial Gente Olha a cara de quem que é brigadeiro Eu tô gravando pro canal, então É um brigadeiro surpresa Brigadeiro com fruto Um brigadeiro por quê? Eu tô com um garfo na mão Enfim em qualquer lugar Enfim em qualquer lugar e puxa Enfim em qualquer lugar e puxa Nossa, isso aqui tá muito Muito bonito É, primeiro a sobremesa Depois a gente janta De zero a dez Dez, nove, oito Dez segundos depois Olha só, já tá na metade E a gente não vai parar de comer Pelo menos eu acho Olha que eu já tô satisfeita Que eu já jantei Mas nossa, aqui tá muito gostoso Voltei Bom, vou aproveitar que eu tô no quarto Já indo dormir Conta um pouco pra vocês Da minha rotina Da minha nova vida Bom, eu mudei pra São Paulo Porque O sonho da minha vida Sempre foi estudar em São Paulo Independentemente de Qual área Então assim Eu tô aqui Tô morando num hostel E tô trabalhando no mesmo hostel Então isso tá ajudando muito Na logística De transporte e tudo mais E aí como a Campus Party Passou assim na minha vida Me trazendo bastante ideias Bastante coisas Eu resolvi mudar um pouquinho a minha área Eu sou estudante de marketing E fui pro marketing E fui pro marketing porque eu gostei Porque era o que tinha Mas mesmo gostando muito do marketing Gostando muito do que eu faço Marketing não é a minha vocação Não é o que eu tipo Nossa, nasci pra isso Mas eu gosto muito Gosto do que o marketing me ensinou E aí eu resolvi Entrar em outra vibe Que é a vibe de tecnologia Ciência, da informação TI Engenharia de software Essas áreas E aí eu vou tecendo todo Pra decidir realmente Que eu quero Então vou fazer Fulvestre Vou fazer Vou fazer Enem Vou fazer Da Unesp Vou fazer todos os vestibulares Que eu puder fazer E aí tô me preparando Tô com uma rotina de estudo De seis horas por dia Então Duas horas por dia Estudo inglês Porque eu trabalho no hostel Então eu preciso muito Hoje eu tive um perrengue Fudido Então Duas horas pra inglês Uma hora Pra gramática Que é uma das coisas Que eu mais tenho medo De errar na vida E eu não tenho Uma escrita muito boa A minha leitura A minha interpretação de texto Também não é muito Nossa que incrível Já tive até B.O. em relacionamento Por não saber interpretar direito o texto Então É uma coisa que eu tenho que focar muito Eu queria estudar duas horas Só que uma hora pra mim Já é o suficiente Uma hora De alguma Atividade específica De alguma matéria Por exemplo Uma hora de matemática Uma hora de história Uma hora de geografia Algo específico Pra não ficar só gramática todo dia E As duas horas restantes São duas horas Pra estudar Coisas sobre Engenharia da computação TI Programação Pra saber o que é Saber como funciona E saber o que eu quero fazer Então Eu tô começando aos pouquinhos Tipo Eu faço Cinco minutos de meditação Começo a estudar E depois Volto a fazer Tudo de novo Até Cinco minutos de novo De meditação E fazer tudo de novo Até que tá dando certo O trabalho não é muito puxado O trabalho é tranquilinho E ainda tem Pra estudar E até de Catar outro emprego Se eu quiser Voltei Bom A galera tá me perguntando Por que eu decidi morar aqui em São Paulo Como foi isso Onde eu tô vivendo Tô tipo Uns três amigos Acho que me daram mais 20 perguntas Então Pra facilitar Já que eu tô nessa vibe de Youtube Eu vou deixar aqui O meu Instagram pra vocês Arroba E aí vocês podem estar mandando perguntas lá pra mim E eu vou fazer o famoso clichê Talu Responde E aí vocês podem estar mandando perguntas pra mim Aqui pelo meu Instagram E eu vou responder pra vocês Faço um vídeo só voltado pra isso E pode perguntar Novamente O porquê eu tô aqui E como eu vim E como é que eu tô vivendo E Esse é o critério Até mais Ó Pra ajudar Curte esse vídeo Segue o canal Assina o sininho E Fica acompanhando aí As aventuras da Talu aqui em São Paulo E aí Obrigado.